Ela é uma das obras de infraestruturas mais importantes da região sudoeste de Goiás e de quebra uma das mais aguardadas e que será responsável por retirar todo o trânsito pesado de cargas e caminhões do centro da cidade de Jataí e deslocar para esse novo anel viado. Vem comigo que hoje é dia de trazer atualizações sobre o contorno viário de Jataí, uma obra muito aguardada por toda a região do sudoeste de Goiás e que será de muita importância para a ligação de BRs como 364, 158 e 060. Então, para não perder nada, vem comigo que eu vou contar mais sobre as atualizações dessa importante obra. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Engenheiro Wilson Júnior. E hoje é dia de voltarmos a falar sobre uma das obras já citadas aqui no canal, que foi o contorno viário de Jataí, que faz em torno de dois, três meses que eu falei aqui no canal algumas informações iniciais a respeito dessa grande obra e tão importante para a região de Jataí e todo o sudoeste de Goiás, no que diz respeito à interligação ali de rodovias com a BR-364, 158 e até a BR-060. E como também na questão de retirar todo o trânsito pesado do centro da cidade de Jataí, que atualmente é o que ocorre naquela região. Hoje é dia de trazer atualizações sobre essa obra, porque de lá para cá houve um avanço muito significativo na obra e hoje é dia de atualizar vocês a respeito disso, beleza? Mas antes de nós irmos para as atualizações, não esquece que se você não é inscrito no canal, vai um pouquinho para baixo, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, inclusive se você gosta de obras de infraestrutura, obras residenciais e vários outros tipos de obras, aguardo que vai ter bastante conteúdo aí para vocês, inclusive de pontes aí, já tem vídeos aí no canal da ponte da integração, ponte bioceânica, para vocês maratonarem aí. Então por isso é importante que você ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu lançarei aqui no canal, beleza? E também ao final, se você gostar do vídeo, não esquece de ir um pouquinho para baixo também e deixar o seu joinha que vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Aproveitando as considerações iniciais, também gostaria de agradecer ao amigo Alisson do canal Diário de um Trabalhador, ele que cedeu gentilmente as imagens aí das obras do contorno e viagem de Jataí, inclusive é uma das pessoas que trabalha lá nessas obras e também já gostaria de, através dele, mandar um abraço aí e os parabéns a todos os trabalhadores aí que fazem parte das obras do contorno e viagem de Jataí. E você que está assistindo o vídeo, se puder ir lá, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal do Alisson, para ir lá, se inscrever e dar um joinha lá nos vídeos, vai estar ajudando bastante o canal dele, beleza? Agora vamos para as atualizações do contorno e viagem de Jataí. Bom pessoal, para nós começarmos a falar sobre as atualizações do contorno e viagem de Jataí, eu vou até deixar já as imagens aí para vocês irem acompanhando como que está o atual estado e também vou deixar aí passando como que foi essa evolução. Lá no vídeo que eu gravei para vocês alguns meses atrás com as informações iniciais a respeito dessa obra, com o custo, a extensão, tudo bem detalhado lá para vocês e qual a finalidade da obra, o que estava acontecendo. Esse contorno e viagem de Jataí tem 8.9 km de extensão, vai ter acessos ali na BR-364 e na BR-158 e também ali vai ter duas pontes sobre o Rio Claro, duas pontes que já estavam ali em execução, são pontes feitas em método de balanço sucessivos, que inclusive, se você não conhece esse método que é muito utilizado no Brasil para execução de pontes, eu convido vocês também a assistir um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição também, falando exclusivamente sobre como funciona esse processo. No caso do contorno e viagem de Jataí, essas pontes foram executadas com a duelas moldadas em loco, ou seja, são concretadas no local etapa a etapa. E naquela época do vídeo, nós tínhamos a pista da direita e a ponte da direita ali sendo finalizado o vão central, estava sendo concretada ali a última duela, fazendo o fechamento dela, estava ficando prontinha ali aquela questão. E a princípio tinha uma previsão de que fosse inaugurado apenas essa primeira pista, porém houve uma mudança aí de cronograma e o pessoal resolveu que fosse inaugurada as duas junto. Então as obras prosseguiram normalmente, como vocês podem ver aí a evolução com o passar do tempo. E agora, hoje, em pleno mês de julho, finalzinho do mês de julho, nós já temos a segunda ponte já concluída também, com todo o fechamento no vão central dela concluído. Apenas falta alguma execução de algumas partes ali no que diz respeito ao acesso ao vão central, mas uma boa parte dela já está concluída também, então a obra apresentou avanços significativos. Começou toda a parte de movimentação de terra no que diz respeito às vias de acesso às pontes sobre o Rio Claro, como vocês podem ver aí, bastante movimentação de terra, planagem, aí toda a questão de compactação, nivelamento de que vai ser feito, para posteriormente vir a etapa de aplicação do asfalto. Mas o que vale ressaltar principalmente para vocês, é que a etapa mais trabalhosa, vamos dizer assim, é mais criteriosa, que é a execução da ponte sobre o Rio Claro, as duas no vão central delas, que é o trecho mais difícil, que é um trecho mais complicadinho de se fazer, já estão concluídos em ambos os lados, e agora as próximas etapas aí é na questão do acesso ao vão central e também nas vias aí, toda a parte de nivelamento aí, como eu comentei para vocês, de terra, planagem, para depois que tudo estiver completinho, venha o asfalto. Então, faltam poucos serviços aí para finalizar o contorno viário de Jatai, lógico que tem toda a questão de colocação de corrimão, os New Jersey's ali sobre a ponte, porém, já foi um avanço aí muito significativo. Eu, no meu ponto de vista, olhando a situação que as obras estão hoje aí no contorno viário de Jatai, eu acredito que as obras vão ser concluídas até o final desse ano, a previsão em si da equipe era que até o ano que vem, meados do ano que vem, fosse concluído, porém, no meu ponto de vista, eu analisando a situação que estão as obras, porém, no meu ponto de vista, eu analisando aí as imagens, eu acredito que sim, esse ano há a possibilidade sim de fazer a conclusão e entregar para a população ali da região de Jatai todo esse complexo aí de obras, de infraestrutura, que vai proporcionar uma melhor mobilidade, tanto no que diz respeito à mobilidade de todo o trânsito rodoviário, como também do trânsito urbano. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente no trânsito urbano da cidade de Jatai, que atualmente, todo o trânsito de carretas, caminhões ali, passam tudo por dentro do centro de Jatai. Com esse contorno viário, esse trânsito vai ser cortado por fora da cidade, ou seja, proporcionando uma maior segurança também, uma melhor organização de trânsito no centro ali da cidade de Jatai. Isso é muito benéfico, inclusive pode proporcionar ali uma valorização imobiliária muito grande para aquela cidade, porque todos sabem que o trânsito pesado ali de caminhões compromete bastante a questão de segurança nas vias urbanas. Então, eu acredito que essa é mais uma obra aí que venha a ser fundamental no que diz respeito à infraestrutura rodoviária de todo o nosso país. É muito fundamental, até porque aquela região ali tem sido um grande destaque na produção ali de grãos, principalmente de milho, como bem ressalta, tem várias reportagens ali daquela região, que ano a ano vem se superando e se destacando como um dos maiores produtores ali naquela região. Todo esse conjunto de obras aí do contorno viário já está aí estimado em torno de 59 milhões de reais para a sua execução completa. É uma grande obra aí que foi, a longo de anos, solicitada por toda a população e que agora finalmente está tomando os rumos aí e sendo finalizada de fato essa belíssima obra aí que com certeza vai favorecer a todos daquela região, beleza? Mais uma importante obra para a gente estar acompanhando aí no canal assim que tiver mais atualizações eu vou trazer aqui para vocês como vocês sabem, todas as obras que eu faço, os vídeos iniciais falando a gente depois faz o acompanhamento de obra normal aqui no canal para vocês irem se ambientando como é que está passo a passo dessas obras, beleza? Bom pessoal, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado por trazer rapidamente para vocês a questão de atualizações das obras do contorno viário de Jatai, uma importante obra aí no sudoeste do Goiás e também não esquece que se você gostou do vídeo vai um pouquinho ali para baixo deixa o seu like que vai estar ajudando bastante o canal e também se não é inscrito aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, não apenas do contorno viário de Jatai como também de várias outras obras que a gente fala aqui no canal. Para você que quiser maratonar, tem vídeos aí de alargamento da praia de matinhos no litoral do Paranaense, tem vídeos sobre a ponte da integração vídeos sobre a ponte Bioceani, então tem uma infinidade de vídeos para vocês maratonarem aí no canal e compartilharem com sua família com seus amigos e para quem você achar importante que seja compartilhado, beleza? Obrigado a todos que me acompanharam até aqui, não esquece que amanhã tem vídeo novo aqui no canal, então às 18 horas tem conteúdo novo, tem mais uma obra que a gente vai estar falando aqui no canal e acompanhando para vocês então não perca, 18 horas amanhã, vídeo novo, beleza? Obrigado a todos, um abraço, até a próxima, fiquem com Deus, valeu!